Bom, gente, tô aqui pra falar pra vocês que vamos viajar. Já arrumei as coisas, dessa vez eu não gravei arrumando nem nada, porque eu não tenho certeza se vocês gostam, né, desse tipo de vídeo, assim, arrumando as malas, todo preparativo. Então, desse vídeo aqui não vai ter arrumação de mala nem nada. Eu vim aqui pra falar pra vocês que a gente tá indo pra Olímpia, né, com a agência Bora Viajar. E vai ter dois vídeos, eu vou dividir porque vai ser dois dias, né, vamos lá. Vamos viajar hoje, que é sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Vai ser dois dias de parque, então eu vou dividir esses dois dias de parque. Então, eu espero que vocês curtam muito, comentem, compartilhem, que eu sempre tô trazendo coisas legais aqui pra vocês. Já estamos arrumados, né, que o ônibus vai partir às 10 e 15. E a gente tá muito ansiosa, espero que vocês também gostem. Vai ser um dia muito gostoso nesse parque, eu tô doida, porque ele era um dos que eu mais queria ir. Ele e o Beto Carreiro são um dos maiores parques que eu queria ir, assim, né. Então, é uma realização de um sonho, espero que vocês estejam junto com a gente. Então, assistam a parte 1, assistam a parte 2 e eu espero vocês aqui comigo. Deixa aquele like, que são bem gostoso, né. E me falem aqui se vocês sentiram falta de arrumar na mala, ou tanto faz, ou vocês acham que é mais rápido assim, né. Já começar o vídeo, eu vou gravar um pouquinho lá no ônibus, eu vou gravar o percurso, eu vou gravar o hotel, porque nós estamos ansiosos para ir, né. E vamos lá no... vamos pra Olímpia, né, que eu vou deixar tudo aqui embaixo, tudinho pra vocês. E a gente vai no parque Termas Laranjais. Gente, é o maior parque da América Latina. É um dos parques mais visitados aqui. Ai, gente, eu tô doida, 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 doida. Eu acho que eu vou ficar com a mesma emoção do que eu fiquei com o do Beto Carreira. Então, venham acompanhar junto comigo. Então, eu tô chamando vocês para continuar aqui toda a saga, né, das nossas viagens. Eu adoro vocês quando vocês comentam aqui embaixo. Então, bora lá. Chega de blá, blá, blá. E a gente se encontra lá no ônibus, lá no hotel. Uma das paradas que a gente parou, tem coisinhas gostosas. Que delícia. Olha só. Aqui, tá bem quentinho. Olha aqui, a máquina é R$1 pra pegar no urso. Chegamos no hotel. Antes de fazer o check-in, de já liberar o café da manhã pra gente. Que a gente tinha acabado de chegar cansados, né. Então, café da manhã maravilhoso. Tudo do bom, do melhor. Muito gostoso. E, gente, ai, que delícia. Foram, acho que foram 10 a 12 horas de viagem. E depois tomou um café desse. Maravilhoso. Que delícia. Já chegamos chegando, né, neném? Que delícia. Vamos ficar perto da manhã. Gelatina de morangas. Que delícia. Tá fitness, hein? E um bolinho. Chegamos aqui no hotel. Uh! Ó, tem um espelhão. Ó. Manda que a outra. Ó, que delícia. Aqui é o quê? Aqui deve ser o banheiro. Hum! Ai, que gostoso, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha que gostoso. Tem até uma arinha. Ó. Ai, que gostoso. Gostosinho o quarto, né? Aqui tem piscina aqui. Não é essa, não. A gente vai no parque. Cuidado. Não é? As piscinas são aquecidas aqui no hotel. São bem quentinhas. Bem quentinhas mesmo. Nossa, que delícia. Será que a gente vai conseguir brincar em algum brinquedo? Será? Esse é o parque mais querido. Já estamos aqui com nossos ingressos aqui no Balanjais. Olha só. Mas o que decepciona é essas trilhas, né? Muita gente, ó. Olha o mapa. Hum, que delícia. Ai, sempre que vim nesse parque. Ai, gente, que delícia. Nossa, que... Ai, eu quero tirar uma foto aqui depois. Ah, essa aqui é a piscina com bordo infinita. Que legal. Vamos, né? Vamos. Gente, esse é o maior parque aqui de Olimpias, né? Olha só, tem tirolesa. Que legal, gente. Olha esse, né? Uhul! Essa é a piscina de ondas, ó. Que vai com... É tipo um surf, sabe? É bem legal. Ai, não, mas eu quero que você vá nesse, hein? Gente, a gente está no Termas Laranjais de Olimpias. É o maior parque da América Latina. Olha só, vocês têm noção. É piscina pra tudo que é lado. A montanha russa, ó. Da hora, vai boladão, hein? Ó, a montanha russa. Ah, gente, que legal! A gente vai ser a primeira, porque fecha as três aqui. Vai ser a nossa primeira tração. Olha lá, ó, 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 ó. Ó, ela vem daqui. Aí tem essa parte aqui, essa parte. Olha o tamanho dessa montanha russa. É enorme, né? Olha a capta lá. A capta lá em cima? É. Você vai lá? Vou. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? A praça é nossa, hein? A nossa praça é nossa, hein? Ai, que medo, né? Vem, né, vem, né? Eu vou te ajudar a ir rapidinho. É, papai, é, Jesus. Ai, né? Ó, meu Deus! Vem, né, vem, né? Ai, né? Você me põe nessas confusão, hein, né? Papai, papai, olha a fernagem. Olha a faião do papai. Ai, meu Deus! Tô morto! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha que tem até areia na piscininha Olha lá Fê Aqui é a piscina com ondas Agora vamos aqui E tem tipo uma prainha, sabe? Legal Olha bonitinha aqui, ó Um, dois, dois, três Tá lá Né? Olha que emborrachadinho, ó É, que aportecer Ó, a tirolesa de criança Nossa, sai com o vestido. Nossa, que quentinho. Vai, menino. Aqui é a tira-lanta de criança. O que é que o Pietro pôs? Vai lá pegar ele. Nossa, aqui tá muito melhor. Aí aquela ali é pra adulto? Vai lá, amor. Olha lá o carvado agora, ó. Olha lá o papai, menina. Uhul, papai. Uhul, papai. Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina. Agora pula. Uhul. Sobe de novo. Aqui. Olha lá, menina. Ela desceu. Aqui é muito grande. gente esse brinquedo é um perigo as carças estão caindo do homem o homem vai ficar pelado o homem ficou sem as calças aqui hein o outro homem quer colocar as carças também legal as carças estivessem A água é muito fria. É fria, né? Olha lá o papai. Uhul, papai! Eu quero voltar para a piscina. Vamos sim. Vai papai, faz alguma coisa. Vai nesse. Vai papai, faz alguma coisa. Vamos gravar aí. A gente fechou três horas porque duas horas de fila. Então três horas fecha para quem está lá ficar duas horas. É assim. Uhul, uhul! O Pieta acabou de ir na tiroleta. O Pieta acabou de ir na tiroleta. O Pieta acabou de ir na tiroleta. Tem o Rio Bravo também, ó. Agora a gente vai na Rio Bravo, né? Rio Selbagem. Rio Selbagem. Esse até que a gente não pegou tanta fila. Está indo bem rapidinho, né? Quanto? Esse a gente não pegou tanta fila. Esse aqui é o Rio Selbagem, né? Ali, ó. Tem uns animais. O Pieta acabou de ir na rua. Vamos lá. O que é que é isso? Que bom! Oh, baby, I just gotta know, gotta know Oh, I just gotta know Will you be here for me? And if I let you go Oh, baby, I just gotta know, gotta know My heart can only take so much Before it falls down and hits the ground I wanna love you, I'm not alone Cause if I hurt you, then we'll go down Oh, I can't explain just what you've done to me It feels like your friend is over and over with me Can make you feel free I wanna believe in you, believe in you I just gotta know Will you be here for me? Oh, my God, my God, my God Oh, my God, my God Oh, baby, I just gotta know God, I gotta know Will you be here for me? Oh, my God, my God Oh, baby, I just gotta know Oh, my God, my God Oh, my God Oh, my God, my God Oh, my God, my God Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aí é bem barato. Olha, esse aqui tá estatelado ali. Cara, as galinhas da engaura. Olha, gente, que bonitinho. Parece o Ricardo, olha. Esse aqui que tá aqui, se você não vai pular em torno de mim, eu tenho coragem. Aquele é bravo. Olha como você é lindo. É linda, sei lá. Ai, você não gostou de mim, né? Ele não gostou de mim, não. Ele quis me avançar. Eu gostei desse aqui, acho engraçado, bonitinho. Oi, amanhã tem que trazer a Nenna aqui pra ela ver. Bonitinho. Oi. Eu vou gravar você de longe. Eu tenho medo de você. Você cuspir em mim. Você já veio já com tudo. Ela vai cuspir. Ai, cara. É o Pacha. É o Pacha. Ô, Pacha. Ô, Nen. É o Pacha, Nen. Ô, Pacha. Eu tô com a cara que vai no espinho a gente. É um pônei? Ah, não. É um cavalinho. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar do outro lado. Vamos lá. Olha. Eita, Ricardo. Olha só o que ele faz. Olha só o que ele faz. Ó, tem ganso também, ó. Amanhã nós temos que vir trazer a Nenharu pra ver. É. Vamos? Ela faz alguma coisa, Ricardo? Vou pra ela, vou pra ela. Olha lá, Lari. Tira uma foto. Lá com ele, lá, ó. Sentado lá. Vamos lá. A gente vai descer no ar, isso aqui não parou Vai, vai, vai Vamos lá Agora a gente vai ficar aqui no hotel O nome do hotel é Tiffany, né? Hotel Tiffany Acho que aqui no hotel, na piscininha Há uma e pouco eu gravei hoje Agora posso gravar? Gravar o que? Você quer gravar? Você vai descer? Eu vou Fecha a boca O parque fecha às 5 e aí a gente foi curtir a piscina Ficamos lá no hotel até um pouco mais tarde Depois pedimos um lanchinho para comer lá em cima A gente pediu um lanchinho aqui no quarto do Burger King Para a gente comer Porque a gente não vai sair para almoçar A gente acabou de chegar da piscina Aí pedimos um A gente pediu um Whopper E Guaraná com batatinha Já tomamos banho Agora vamos comer nosso Lanchinho, né, Nena? Ó Bom dia da Nena Porque ela só come só Cata só E aí, gostou do dia do parque, né? Gostou, Nena? A Nena passou sabão no olho, tadinho Só falta o Ricardo tomar banho Vídeo de amanhã vai ter surpresa Então fique aqui Fiquem ligadinho no próximo vídeo Não esqueça de deixar o seu like, comentar e curtir